De criança para criança! Episódio de hoje, meio de transporte. Em minha classe, a maioria das crianças utilizam como meio de transporte o carro. Mas tem crianças que vendem transporte escolar, outras a pé, moto e bicicleta. Eu sou o único que utiliza trem, porém todos esses são transportes terrestres. Seria muito estranho se alguém chegasse de barco, avião, jet ski. Os transportes são muito importantes para a locomoção de povos e mercadorias. Até o próximo episódio!